Fala os mãos com a pauta, Senhor. Ora, Deus, estou feliz de estar aqui. Estava ali sentado, ligado, sentindo a presença de Jesus. Privilégio de estar mais uma madrugada na presença de Deus. Deus abençoe o pastor, essa equipe. Deus abençoe a sua vida que está aqui essa madrugada. Eu queria que você, graças para o irmão que está do teu lado aí, dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ele. Diga para ele, essa madrugada, você está acordado. Diga para ele, essa madrugada. Diga para ele, essa madrugada, é a madrugada que vai mudar o curso da tua casa, da tua família. Estava ali pedindo a Deus para cantar, eu confesso que eu tinha preparado outra coisa. Só que o Espírito Santo ardeu outro louvor em meu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Dê um braço para o crente que está do seu lado aí, fecha os teus olhos aí para o gente. Dizem. Ainda bem que eu contente de vocês todos. Fecha os teus olhos aí. Deus Tu conhece o meu interior E também ver toda a minha dor Tô ansioso, Deus Deus Meu coração está acelerado E quase todo dia ele fica angústia Me socorre Deus 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 Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor Deus Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus Eu estou apavorado Fecha os teus olhos Eu estou desesperado Eu estou desesperado e vim aqui Pra gente conversar E hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Do chão Do chão Vem me tirar Eu estou desesperado Eu estou desacreditado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer Cante, vai! Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei até Faça essa oração pro teu pai aí agora, vai! E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Estende a tua mão E enquanto eu estiver em adoração Pois só te adorando É que eu me sinto feliz Eu não sei se você recebe Mas está em previdência Do guerreiro chegando pra tua casa Esta madrugada Se você tem glória Deus dá a boca pra liberar E mão pra levantar Levanta a mão Porque Deus está liberando algo Pra tua casa Dá o braço pro crente Que está do teu lado aí Fecha os teus olhos aí Filho meu Porque teu coração está batendo forte assim Eu estou sentindo o Cristo aqui E ainda está dizendo que não vai mais conseguir Eu ainda sou o teu amigo filho Filho meu Filho meu De todas as promessas que eu fiz pra ti Todas elas não é no teu tempo É no meu que eu vou cumprir Eu ainda sou o teu amigo filho Filho meu Você lembra quando eu disse Para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse Para José Eu vou te exaltar Por causa da fé Governador Comventura eu não cumpri Tem que me adorar meu filho Parar de reclamar e me adorar meu filho Olha o segredo Você tem que parar Parar de reclamar Tem que me adorar Em qualquer situação Na portalha Foi do março aqui Bruno Foi para te provar Não adianta O mundo não gira em volta de ti Você tem que Ai, 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 mistério Foi eu quem te criei Lá na cruz do Calvário A tuas feridas eu curei Mas eu vou te lapidar Até tu Tem vado recebendo Para quando eu te exaltar O teu nariz não se crescer Mas se tu ficar arreja Já já pega Dessa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando Nessa prova eu... Olha, derrota a mão Mas se tu se dispuser E nessa madrugada Tu me adorar Eu não pisca de olho E essa prova vai passar Você me adora e eu... Tu me adora e ninguém mais se humilha Tu me adora e ninguém mais se humilha Tu me adora e eu já se usei a compagina Tu me adora e o laço Mas eu sei tu agora E eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o teu Então levante essa cabeça Eu não risquei nada no papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra Vamos subir, vamos subir É a última profecia Eu estava ali sentado e Cristo falou Não entrega assim Liberar isso para alguém Aleluia Você pode levantar as tuas mãos Ai Eu estou sentindo tudo aqui Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir Foi por causa dele que eu continuo a lutar Por causa de Jesus Eu sei que eu chego lá Foi por causa dele Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus Por causa de Jesus Que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dele que eu decidi seguir Eu não larguei a chamada Eu não larguei a minha casa Foi por causa dele Eu não sei por que Situação você está vivenciando na tua casa Qual é a guerra que te atingiu Se teu pensamento está pensando em desistir Tua mente está fraca E você fica se perguntando Deus por que comigo? Por que a minha casa? É alvo de tantos dardos É alvo de tantas flechas E você não entende Mas tudo está cooperando Para o novo de Deus chegar para a tua casa Eu tenho liberado essa semana todinha Minha mãe foi curada do câncer Eu vim aqui liberar para alguém Que o teu Jesus Ele não mudou Ele é o mesmo Tudo está cooperando Essa guerra que alcançou a tua casa Está cooperando Para o novo de Deus chegar na tua vida Se você recebe essa palavra Levante as suas mãos Libere o melhor glória a Deus E aplaude a Jesus aí Legenda Adriana Zanotto